Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei E, meu, galera, se vocês querem esse modpack, mano Vai ter que ser um negócio muito, muito, muito bom mesmo Se tiver, mano, 20 mil likes Porque, mano, esse mod a gente fez, galera Sim, o Trevor passou várias horas fazendo esse mod Então, mano, é exclusivo, sabe? Só a gente tem, então, meu Pra ter isso, mano, vai ter que ter muito like mesmo Vai ter que ter 20 mil likes até o próximo vídeo Se vocês quiserem o mod Então, mano, manda pro seu amigo, pro seu amigo Pra todo mundo que você conhece Pra eles deixarem o like, beleza? Porque é muito importante mesmo, ok? Então, é isso aí Se inscrevam no canal também que vocês querem o mod Me seguem lá no Twitter, no Instagram, no Snapchat também Então, é isso aí, galerinha Então, deixa um like, se inscreva no canal E é isso, galera Então, fiquem com o vídeo agora E lembra, manda pro seu amigo Quanto mais você mandar, mais rápido você chega Então, é isso aí Valeu, falou e tchau Ai, meu Deus Ai, acabei já Ai, tá Ai, meu avô Sasuke falou que o treinamento ia ser diferente Ia ser alguma coisa a ver com os Uchihas Ah, sei lá, né Ai, eu não tô conseguindo sair daqui Ah, pronto Muito mais fácil Tá, tudo bem Eu tenho que ir pra lá, né Aonde que eu posso ir? Hum... Isso tem a ver com os Uchihas Hum... Deve ser aqui na sala de Uchihas Certeza, certeza, certeza mesmo Deixa eu dar uma olhadinha Hum... Vovô Sasuke Vovô Sasuke Vovô Sasuke É pra mim isso Esse lugar aqui, ó É um lugar secreto dos Uchihas Ai, meu Deus do céu Tá... Ai... Cheguei, 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 cheguei Beleza, beleza É aqui É aqui Ô, meu Deus do céu Será que eu tô no lugar certo? Ah... Nossa, é verdade Nossa, é verdade Ó, é aqui a série de sequestras dos Uchihas Mas eu nem tenho Uchihas no nome Por que que eu sei se será do... Do... Da base sequestras dos Uchihas Ah, mas tudo bem, né Deve ser porque eu tenho o sangue dos Uchihas Tá, deixa eu dar pra cima Ó, meu Deus do céu Que lugar grande Meu Deus Meu Deus do céu Será que meu avô tá ali já? Será? Deixa eu ir Tô chegando Ah, cadê ele? Ué Cadê o meu avô? Será que ele já tá no treino de hoje? Saruto! Vovô, aonde ele tá? Tô aqui, Saruto Aonde? Trás de você Ah, meu Deus do céu Por que que você marca um treinamento Que tá num lugar tão longe? Esse lugar aqui É a sede dos Uchihas E você tem sangue de Uchihas? Ah Mas eu não tenho nome Não importa se você não tem nome Ah, mas eu tenho o Sharingan Então Então quer dizer que Se você não é um Um Ryuga Então você não tem Biakugan, então? Ai, meu Deus Na verdade eu sou o Zumaque, né Então Então, tá vendo? Ah, mas eu sou tudo na verdade Eu sou Ryuga Eu sou... Ai, que mais eu sou? Ai, meu Deus do céu O Uchihane E a... O Zumaque O Zumaque Senju Senju E tiozinho do Lame Que foi? Meu creme também é do tio Lame, ué Lógico que é Tá, muito bem Saruto Vamos treinar hoje? Ai, vamos Mas por que que ele marcou aqui no lugar dos Uchihas? Vem comigo aqui, vem Ai, meu Deus do céu Aonde ele tá me levando? Vem aqui Ai, tô indo Cadê? Aonde? Ai, tá Aqui dentro, aqui, ó Nossa, que lugar legal É, esse lugar aqui eu já levei o buruto pra treinar uma vez Sério? Sabia que uma vez Quando todo mundo ficou refugiado Que a vila tava destruída Aqui foi um lugar de abrigo? Então quer dizer que Aqui foi um lugar de abrigo E muito tempo atrás A vila se revoltou com os Uchihas E depois eles deram a mão pra vila? Sim Nossa Mas esse lugar não é estranho Eu já vi algumas histórias Não foi aqui que teve aquela batalha sua? Vou mostrar Aham, assim Ah, mas cuidado Não pisa aqui atrás Porque tem uma passagem secreta pra Katsuki, tá? Por que que tem uma passagem secreta pra Katsuki? Os Uchihas são da Katsuki? Não, era do meu irmão Era do meu irmão Onde fica a estátua da Biju Ai, meu Deus do céu Isso é muito estranho Mas tá Por que que ele me trouxe aqui? Hoje a gente vai treinar o seu Suzano Meu Suzano Ah, mas eu não sei fazer essa fita aí não Você já fez isso Ah, mas eu fiz um projetinho do Suzano Vamos tentar de novo Vamos lá Vai, concentra todo o seu chakra Muito bem, vai Saruto Ah, não Ah, não Ah, não Vamos lá treinar lá fora Porque aqui vai feder o monte Vem Ai, só porque eu soltei um pedinho Vem, Saruto Ai, tá bom Meu Deus Toma cuidado Não é pra fazer força lá atrás Ai, tá bom Nossa senhora Tá E agora? O que eu faço? Vamos lá Vamos Concentra o chakra em você Não em uma parte só Ai, tá bom Vai Isso 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 Ah Ai, tá difícil hoje Eu acho que foi alguma coisa que eu comi Vovô, Sasuke Tá que nem o Naruto tomando leite estragado Ai, eu fiquei amanhã entrando o banheiro, vovô Ai, não Peraí Vai me dizer que isso aí foi antes de você ir atrás daquela menininha lá Que menininha? Aquela que você gosta Eu não gosto de ninguém, não Ah, não 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 gosto Ai Você tá estragando os monumentos do Tia Ai É bom que você não estrague isso aqui, entendeu? Porque aqui tem o símbolo Por quê? Chegou uma pena se alguém estragasse, né? Tu não faz isso, entendeu? Ai, se eu estragasse, eu ia ficar muito bravo Vou Muito mesmo? Muito mesmo Vou ficar furioso Ai, tá Ah, tá Tá E como que eu Ah, eu tenho que concentrar Tá, eu tô concentrado agora no meu chakra Deixa eu ficar longe Porque esse cheiro aí Vai Ah Tá Concentrei no meu chakra, vovô Agora libera tudo Ah Eu não consigo Eu preciso de uma motivação Ai, tá bom Eu vou te motivar Quer ver que eu vou te motivar? O quê? Se você conseguir fazer o seu Suzano Aquela menininha vai ficar com você Ela vai namorar comigo? Isso Não, é sério? Sério E eu vou poder andar Eu vou poder Pendar na frente dela? Não Por que não? Porque isso é falta de educação, Saruto Mas não é legal Quando as pessoas pegam na frente uma da outra? Ah, lógico que não, né? Ai, meu pai me ensinou assim Ai, não Boruto, Boruto, Boruto Ele é o Boruto mesmo, né? Tá, Saruto Você não pode Fazer isso Ai, tá, 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 tá Mas se ela vai me namorar comigo Eu vou conseguir Ai, meu Deus Consegui um pouquinho Aê, muito bem Consegui um pouquinho Meu Deus Muito bem Mas eu já veio a costela Porque você Você não sabe completamente ainda Ah, mas eu vou conseguir Eu vou te provar que eu consigo Grandão Pera Como assim? O que é que tá começando? Ovo Shask Olha isso Vou testar uma coisa em você, tá? Tá bom, vamos ver Vem, vem, vem Nada me assiste aqui dentro Vou tentar aqui agora Ah, meu Deus Ah, eu não acredito que eu fiz isso Ah, você malhou aqui assim Ah, foi você Foi você Ai, meu Deus Tá, vou tentar aqui de novo Ah Nada me assiste aqui dentro Tipo, você acha que Então essa é a defesa perfeita Então o seu Suzano é vermelho, então O seu é que cor? O meu é roxo Nossa, tem várias cores Sim, o do meu irmão era laranja Nossa O do... Óbito Era outra cor também Ah, tinha vários Que era azul, né Que era o mesmo do Kakashi Ah, mas o Kakashi Ele não tinha um olho lá Que era desse óbito aí Sim Tipo, eles dividiam o olho, sabe Mas o Suzano era igual Ah, entendi Agora eu tenho que fazer ele por completo Calma Ai, meu Deus Cuidado Meu Deus Você tá liberando o chakra demais, Saruto Meu Deus Consegui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso, vovô Shask Saruto, Saruto Sua chakra Eu consegui fazer dois Suzano junto Eu vi Eu tô vendo aqui em você Meu Deus Olha isso, vovô Shask Tem dois Suzano aqui Meu Deus Ah Meu Deus do céu Eu sabia Eu sabia O que? Você tá ficando fraco Não, não tô Eu tenho bastante chakra ainda Ah, ainda bem Você vai ver ainda Que eu consigo fazer Ah Falei pra você que eu consigo Falei de novo Nossa, muito bem Eu consigo fazer até Outro aqui Olha isso, vovô Shask Eu acho que poucos deles conseguem fazer dois Suzano junto Você fez uma proteção em cima de uma proteção Parabéns Nossa Agora tenta me atacar Vamos ver Vamos ver Ah Shidori Meu Deus Essa defesa perfeita Ela é muito boa Vovô Shask Olha isso Realmente Ela me atinge Ela aguenta o Shidori roxo Isso é meio que Muito improvável Nossa Eu fiquei muito feliz Vovô Shask Eu consegui dominar Mas será que eu consigo Como eu quiser agora? Não sei Talvez sim Vamos ver Tenta de novo Tchau Vamos olhar Tenho que me concentrar Ah Ai De novo não Ai Não acredito Ai Meu Deus Eu vou conseguir 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 Consegui Aê Muito bem Consegui Meu Deus Muito bem Mas não se gave por isso Ah Sabe por que agora estou feliz? Ah Porque agora Eu vou olhar Mostrar o meu Suzano Para a menininha E ela vai querer Ficar comigo Como você falou Certeza Certeza mesmo Lógico Ela vai Nossa 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 Eu vou olhar agora Você acha que eu vou olhar agora Ela vai ficar com você Com certeza Você está falando Que ela não vai? Você está falando Que ela não vai? Ai Você mentiu para mim? Ai meu Deus É porque Ela pode te motivar Não Não Olha o que eu vou fazer agora Com o monumento dos utihas Não Não Olha o que eu vou fazer com a cadeira Saru Saruto Você mentiu para mim Você sabe que eu gosto dela Não Destrói a cadeira do utati Agora eu estou ferrado Eu vou embora Volta aqui